Cansei já de ler esse livro Irmã E essa criança Vou ver se ela tá ali embaixo Na verdade a gente... Mas ela botou aqui, não entre Vou entrar do mesmo jeito Ah, oi Irmã 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 Então, né O que você tá fazendo lá em cima? Sai fora Sai fora, sai fora, sai fora O que é isso do seu olho? Lente de contato, eu não sabia que eu usava óculos Você ia usar lente de contato Agora, óculos não É que eu troço de nerd, né? Tá, pare de me bater Tá bom É, é melhor Eu tô achando Tô achando não, mas vai ter Tá, melhor a gente sair do seu quarto Eu vou entrar aqui no meu quarto Ó, eu vou falar da porta Que eu não quero que você fique me batendo, não Ó Vou te falar Então Nem há Nem tem gente me bater Então Aí Vai ter um passeio Lá na escola Você vai querer ir? Não sei Ah, a gente vai pra um acampamento As pessoas disso são meio estranhas, mas Tá bem Não vai querer ir? Não Tudo bem Então, né? Eu vou convencer ela de Tá bom, então, né? Ela não quer ir Eu vou convencer ela de Qualquer jeito E eu vou convencer ela Mas Por enquanto Eu vou só ver Se a chuva cair Se espinho de chuva Já sei Eu vou lá em cima do telhado da casa Lá em cima não Ai, eu adoro vir aqui quando tá chovendo Que aí eu fico andando aqui Só a minha irmã que não gosta Quando eu faço isso Porque ela é mais velha Tá Tudo bem Vou lá pra baixo Porque aqui em cima Aqui Aqui em cima já tá chato Vou descer Não estou com fome Minha irmã tá aqui na cozinha Tudo bem Irmã Quero te mostrar uma coisa Ah, você comprou comida, né? O que é? Que eu comprei Lá na loja Do seu Zé lá Lá na frente Ah Mas que festa Por que esse que é isso? Por que eu quero E daí? Por que eu quero Fazer isso aqui na sua cabeça Ó Pode ser essa Pão E olha aqui, ó Olha a minha flecha Azul Ah Entendeu? Isso machuca, tá? Não fere Mas machuca E também Por que eu tô fazendo Aulas de arco e flecha Vou guardar Vou guardar no meu Bauzinho Tá cheio de Dinheirinhos Tudo Agora eu vou guardar O osso dos meus cachorros Aqui E vou Continuar Lendo aquele livro Que eu estava lendo E depois eu vou lá Convencer ela De ir Eu não vou sozinha Nesse acampamento Gente, gente Estranho Pronto Já li Agora Fechei já o livro Os dois livros Agora Vou vencer ela Não entre Não entre Ai Que chata Eu entro assim Olá Tudo bom? É Então Não sei Deixe me bater não Porque eu tô com Com isso aqui Atualmente eu comprei Ó Então Eu queria te convencer De ir Você é minha irmã Mais velha Você tem que se proteger Caramba Senão eu ligo pra mamãe O que? Nossa Eu tenho 12 anos Você tem que segurar sozinha E daí? Hum Hum Tá, mas Por favor Vai Eu nunca te pedi nada Aham Sei Sei muito velho Nunca te pedi Eita Outra Já cadeira Nos lugares Aí beleza Tem que arrumar seu quarto É Mas tudo bem Vai Se você não for Eu vou contar Todo o seu segredo Pra todo mundo da escola Claro Que você gosta Do Do Matheus Quem disse? Você disse pra Eu escutei você Com o visto Do Ok Com o Matheus Tá Para de novo Aqui Eu conto pra todo mundo Que você Conversa com ele Igual a gente A dele Eu só converso Sei Sei Porque você ficou Mandando Tchau Amor Então Você vai Ou não Ei O que você Tá fazendo O que você Tá fazendo No meu baú Você destruiu A minha cadeira Ah Então Eu vou falar Pra todo mundo Da escola Eu confundi É o Cauã Eu vou falar Pra todo mundo dele Do quem? Do Cauã Ah não Dele não Dele não Ah então Vai ter que ir comigo Senão eu conto Pra todo mundo Até na cidade Vai ou não? Prepara suas coisas Que vai ser o melhor Acampamento do mundo Vai ser o pior Que eu já fui Melhor Tá Agora deixa eu tentar Isso aqui Vou levar Din Din Oi moço Quem que tá aí? O moço Aqui embaixo Ah tá Beleza Vamos pegar aqui Aqui meu telefone Agora O que que tem aqui? Mais dinheiro? Não Ah essa Isso aqui Que eu já dou Só que aí Antes da gente Ir pro acampamento Eu tenho que dar Pra minha irmã também Irmãzinha Irmã Irmã Se minha irmã É muito surta Irmã Antes Antes da gente Pro acampamento Você tem que beber Isso aqui Mas tem que ser Só quando a gente Estiver lá na rua Tá? Não pode beber agora Porque Eu também vou beber Mas É cola Eu vou beber cola Não é cola De colar Não as coisas Ó Isso aí É pra gente Sabe Se proteger melhor É um experimento meu Você sabe que eu faço Vários experimentos Né? Então Então eu não pego nada Você sabe que todos Estão certos Eu sou uma nerd Cara Tá Agora bebe Pra gente chegar lá Mais rápido Experimentos Elas vão pro acampamento Mas Isso fica pra um próximo vídeo Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Até os próximos vídeos Dá tchau Tchau Feroz Tchau Que lêla Tchau 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 Tchau